É o grego Reizinho na voz Não é só sua pepeca que tem mel Entendeu ou não entendeu? Ela já sabe que não tem piedade Brota na base, querendo sacanagem Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou dado de abora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás do que amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça eu pagando Oito sofando, oito, oito Oito sofando de baixo pra cima, de baixo pra cima De baixo pra cima, de baixo pra cima Oito sofando de baixo pra cima, de baixo pra cima Então fica de coto do calma, de mano Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca quem sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça vou pagando Ela já sabe que não tem piedade Trota na base, querendo sacanagem Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou doido, já vem agora Não é só sua bebeca que tem mel Não é só sua boca quem sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça vou pagando Não é só sua bebeca que tem mel Não é só sua boca quem sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça vou pagando Vou te soltando, vou, vou, vou te soltando De baixo pra cima, de baixo pra cima De baixo pra cima, de baixo pra cima Vou te soltando de baixo pra cima De baixo pra cima, de baixo pra cima Então fica de curto, tudo calma, de lado Socorro na custa Não é só sua bebeca que tem mel Não é só sua boca quem sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando